Tempestade no mar da montanha O mestre veio e na tripulação Ele vem socorrer Sua mão é de forte no tempo Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma o revo na mão Que navega com o pé E então nos verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Solta o cabo da nau! Autógrafo, deixa eu falar Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi Mó, 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 mó! Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi A girafa, pás, o elefanto ter Eu fui você, eu fui muito mais E o meu menho, desisto tudo Onde é fogo, não me combater Oh, 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 Deus é show Chegou, chegou, chegou Na volta tem mais pessoal